O governador Alberto Pinto Coelho esteve hoje em Três Corações. Ele veio autorizar as obras de reforma do aeroporto e inaugurar a estação de tratamento de esgoto. Ele também falou sobre os constantes adiamentos do SAMU regional. O primeiro compromisso do governador foi assinar a ordem de serviço para o início das obras de reforma do aeroporto da cidade. O aeroporto Melo Viana está em total abandono e na recuperação está previsto um investimento de mais de 6 milhões de reais. A proposta é receber voos de aeronaves de pequeno porte de aviação regional, com possibilidade de ligação direta com Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. O governador ainda inaugurou a estação de tratamento de esgoto Rio do Peixe, obra que custou 28 milhões de reais e ainda está em teste. A ETE vai tratar 35% do esgoto coletado na cidade. São obras esperadas há 50 anos, obras que vão trazer desenvolvimento, crescimento e, acima de tudo, desenvolver a cidade. Durante a entrevista coletiva, o governador do estado falou também sobre os adiamentos da inauguração do SAMU regional. Na última semana, o consórcio que administra o SAMU adiou pela terceira vez o início dos trabalhos. O consórcio alega que falta verba estadual para melhorar o salário dos médicos, que é de 5 mil reais. Até agora, apenas 40% das vagas foram preenchidas por estes profissionais. O governo já disse, a sua parte está cumprida e não há por que adiar. Eu só posso ver nisso uma motivação da política menor, que está sendo feita certamente por aquele que conduz o consórcio no sul de Minas. A ele cabe responder por que está vindo o adiamento.